As garotas, as garotas. Borjão também nem pra falar, né, pai? Caralho, Borjão. Tá na onde elas? Eu peguei ele. É, chupetinha. Mano, quer coisa, já joga pra trás já, viado. Eu salvo ele no coração de maluco aqui. Ah, tem gente comigo, pô. Eu caí, eu não sabia que ia ter quebra não. Caí mal, velho. Também esqueci. Não, eu sabia. Tá aqui no meio, mano. Me joga! Tem que praticar, mano. Não, vai strefar só Jota. Tomar no cu, velho. Vai peidar. Jota! Tem como strefar com essa porra aqui não. Arma ruim do crago. Morreu. Não contou? 117? Maminha, maminha, esqueci. E meu jogo também, só zero FPS. Vai tomar no cu, mano. Não, eu esqueci. Não, já troca o simulador velho aí, Jota.